Quando o vento sopra a favor A gente segue firme nessa direção Quem vive junto com a natureza Chega mais longe com certeza Se a gente hoje olhar pra trás Vai ver o tanto que já andou Com o pé no chão pode ir muito mais Pelo bom caminho que começou E a cada passo está ficando diferente Achando rumo agora vamos em frente Vamos em frente com ela que é nossa prefeita Vamos que dá certo, todo mundo quer A mulher está fazendo por nossa terra Uma boa saúde que o povo quer Vamos em frente com ela que é nossa prefeita Vamos que dá certo, todo mundo quer A mulher está fazendo por nossa terra Uma boa saúde que o povo quer É ela, é ela, é ela de novo Com o vinte e dois tá na vontade do povo É ela, é ela, é ela de novo Com o vinte e dois tá na vontade do povo Com o vinte e dois tá na vontade do povo Vamos em frente com ela que é nossa prefeita Vamos que dá certo, todo mundo quer A mulher está fazendo por nossa terra Uma boa saúde que o povo quer Vamos em frente com ela que é nossa prefeita Vamos que dá certo, todo mundo quer A mulher está fazendo por nossa terra Uma boa saúde que o povo quer Boa saúde quer de novo, é disse, é 22